Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Diretamente de braço do norte-sul de Santa Catarina na fábrica de sonhos, a Easy Trailers. Eu convido vocês a já deixar o comentário, falar da onde está escutando, se já faz o Campiso, já tem uma ideia do que é um trailer e a gente vai conversar sobre um lançamento. Eu estou aqui, nada mais ou nada menos, com o idealizador, o dono da empresa, quem começou tudo há 10 anos atrás. Eu estou falando de Dalcio, meu querido Dalcio, já conhecido o pessoal da bike também. Então é uma história grande aí nesses 10 anos. Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Temos aí muitos motivos para mais uma live. É isso aí. Eu acho que é a segunda live de lançamento que a gente faz, então tivemos uma bem legal no Atlas 4400. Tivemos um probleminha com o sinal, mas aprendemos e corrigimos já nessa segunda live. O pessoal está ouvindo bem? Está rodando bem a live aí? Confirme, por favor. É isso aí, já vou mandar o abraço pessoal aqui. Palhoça, Jundiaí, Vinhedo, Passos Minas Gerais, Navegantes, Guaratuba, muita gente já ligada. Show galera, show Brasil todo aí conectado com a Ize. Muito obrigado aí pela audiência, por acompanharem o que a gente faz, né? A gente dedica muito tempo, muita paixão envolvida no que a gente faz hoje. Então é gratificante ver que tem pessoas que realmente gostam do que a gente faz e acompanham o nosso trabalho. Verdade. Eu vou dar também boa noite para o José, um dos nossos consultores. A gente vai dividir aqui a lapela, porque nós temos duas. Então, José, boa noite. Tudo certo? Boa noite, Sante. Boa noite aí, Brasil. Estamos aí para mais uma live, muito contente, né? Então, muito esperado esse momento. Muita gente perguntou bastante. Tava ansiedade de chegar essa live. A gente tá muito feliz e vem muita novidade por aí, né, Sante? É isso aí. A nossa ideia é um lançamento. Todo mundo aí nervoso. Teve spoiler aí já no Instagram, mostrando toda essa... Não só o carinho, como tu falou, né? O seu carinho, o empenho de toda a equipe para trazer um produto novo. E a gente colocou ali o percentual do carro sendo produzido. Isso foi muito legal, me chamou muita atenção. Então, muita gente acompanhando. Fico muito contente de participar hoje de novo. E vamos lá, então, ó. Muitas... Ó. Beto Weidlich. Sou proprietário do T39. Tá aqui, ó. Ibirama. Falando aqui. Abraço, Beto. Nos atende muito bem. Então, muita gente chegando aqui. Então, vamos começar direto ao ponto. Como é que surgiu a ideia, né? Primeiro, vamos voltar 10 anos atrás. Saiu do mundo da bike para vir para o mundo do trailer. Como é que foi isso na tua cabeça, Carlos? Eu já falei algumas vezes isso aí em alguns eventos, mas acho que nunca no Instagram ao vivo. Mas eu tinha uma loja de bike e eu comecei a levar minhas vendas das peças de bike muito para fora de Brasso Norte. Brasso Norte é uma cidade pequena, 30 mil habitantes. Então, não comportava vender os equipamentos que a gente vendia na época. E a gente foi atrás do cliente, como a gente faz até hoje, com o trailer. A gente vai até onde o cliente está, seja eventos, feiras. No caso, eram competições. E eu comecei com barraca, fui com uma tenda, comprei um baú, botei roda embaixo, transformei em uma carretinha, um baúzinho. Depois, comprei um trailer. E aí, comecei a gostar bastante do equipamento trailer. Buscava um fornecedor, buscava quem fabricasse e não achava no Brasil, então, fabricantes que utilizassem os equipamentos que hoje está normal para a gente, está popular. Então, naquela época, o mercado era zerado. Então, não encontrava um freio elétrico, não encontrava basicamente nada. Nessa época, eu já registrei o domínio meutrailer.com.br. Isso foi uns 13 anos atrás e guardei esse domínio. Hoje, ele é uma loja. Talvez a maior loja online do Brasil. E aí, surgiu. Isso aí surgiu a Easy. Eu fiz um instituto mix. Aprendi a projetar. Queria sair da loja. Não estava satisfeito com o resultado na loja. E fui buscar, criar minha própria marca. E fiz um curso de projeto. Comecei a projetar os primeiros carros. E foi assim, na cara e na coragem. É isso aí. Na cara e na coragem. Trouxe teus consultores, teus funcionários. O cara que desenha, o engenheiro que bola. E aí, foi hoje o que é a Easy. É, aí, 10 anos, né? Fomos montando um time. Então, hoje, a gente tem os melhores profissionais da região. Hoje, estão trabalhando com a gente. A gente tem o melhor pintor. A gente tem os melhores marceneiros da região trabalhando aqui com a gente. A gente tem os melhores projetistas. Alguns vieram de fora, de Ibraçó Norte. A gente trouxe de fora. E hoje, a gente está aí com 30 colaboradores, aproximadamente. Mas tudo um time de elite. Então, eu sou muito grato hoje também a esse time. Que aguenta aí as nossas doideiras aí do dia a dia. Que é uma fiel, uma pauleira. Então, eu sou muito grato a essa equipe que está comigo nessa jornada. Nessa jornada. Nessa jornada. E a família, né? Minha esposa, que me ajuda muito. Trabalha comigo também. Então, minha mãe, meus pais, meus irmãos. Estão sempre aí nos dando apoio e forças para continuar. Porque é difícil. É, não é fácil. Tudo no Brasil, qualquer empresa que se preze, né? Tem que se desenvolver, tem que ir atrás, tem que batalhar todo dia. E não é diferente. E aí, uma outra pergunta. Vem construindo carros, os trailers, vai ganhando conhecimento, vai entrando no mercado. Um mercado que não é tão fácil. Porque se a gente estivesse nos Estados Unidos, que nem eu contei para vocês. Eu voltei agora do Race Across America. Nossa, trailer e motorhome é o que mais tem nos Estados Unidos. O Brasil está começando a gostar, está começando a entender e está entrando um pouco mais de cabeça. Não, então, aí a gente foi descobrindo esse mercado. A gente foi conhecendo. Fomos nos especializando. Os projetos foram ficando mais complexos, maiores. Fomos ficando mais exigentes também nos nossos produtos. Então, a Easy hoje, ela é uma referência em questão acabamento, qualidade, design. Então, hoje a gente meio que tem essa responsabilidade em fazer produtos cada vez melhores, né? Então, é isso que o público espera da gente hoje. É um produto sempre de alta qualidade. Isso, para dar referência. Então, quando tu é a referência, é uma pressão diferente, né? Então, o funcionário está aqui, ele vai batalhar para deixar tudo certinho. E, como eu disse, a gente conversou em outra live, quem viu a live do encontro lá do RodaMundo, que a gente conversou sobre isso. Sobre esse cuidado ao detalhe, a encontrar aquele centímetro que estava faltando para dar um pouco mais de espaço, um pouco mais de vazão para o carro. Porque, às vezes, tu está dentro do carro e parece que está em casa. Hoje a gente fala em milímetro, né? Nossas montagens estão todas em milímetros. Então, hoje, claro, tem o CNC, que ajuda muito a nossa vida aí no dia a dia. Mas as montagens, elas são cada vez mais precisas e tem que ficar cada vez melhores. A gente está aprendendo todo dia, né? Maravilha. Então, vamos lá? Sem mais delongas, a gente veio aqui para lançar um carro. Eu queria dizer assim, essa ideia, vou deixar a pauta para você, como surgiu a ideia e o nome. Vamos falar do site antes? Pode falar. Então, galera, juntamente com o lançamento do trailer, nós estamos anunciando hoje, amanhã vai estar no ar um novo site da Easy Trailers, né? A marca que está migrando de Easy Transport para Easy Trailers. A gente já tem a maioria das logos aí já, os veículos já estão com essa nova adesivagem, esse novo branding da marca. Então, o site vai estar no ar amanhã, já com o lançamento, inclusive. E o legal do site é que agora você vai poder entrar em cada planta que a gente tem produzida, vai poder acessar o Tour 360 da planta, que já tinha no outro, mas agora o cliente vai poder montar o orçamento lá dentro também. Então, antes já era automático, ele clicava que era um orçamento e recebia uma proposta padrão. Agora não, agora ele vai entrar no menu, monte o seu projeto, vai escolher os opcionais que estão disponíveis e ali ele já monta o seu pré-orçamento, envia, né? O consultor recebe uma cópia dessa cotação, o cliente também recebe uma cópia. Então, um novo site amanhã também no ar. Então, nós já, como nós falamos, era uma live de muitos assuntos, né? Exato, temos um novo veículo, um novo lançamento, temos um novo site. Aí, de completa, agora, o próximo aniversário são 11 anos, então estamos com 10 anos indo para 11 anos. 99,9% de todos os clientes super bem atendidos, né? Os produtos sendo entregues 100% na data. Hoje, então, a fábrica roda muito redonda, né? Então, o consumidor hoje, o cliente que quer comprar um Easy, ele não está comprando só acabamento, o design, ele está comprando um produto com confiança, né? De que ele vai receber o produto, vai receber certo, vai receber na data. Então, se ele tiver alguma programação, algum evento marcado para curtir com o trailer, então, a gente hoje leva muito a sério essa questão do prazo de entrega. E a empresa vem crescendo, vem se solidificando. Então, hoje, a gente já tem, até o final do ano, por exemplo, nós já temos todos os carros que serão produzidos em casa, no chão de fábrica, os componentes, tudo em casa. No começo, a gente produzia, vendia, entregava, recebia, ia lá, era uma coisa mais justa, né? Hoje, a gente vem aí montando essa nossa estrutura de empresa e a gente já pode passar para o cliente hoje essa confiança de que o cliente vai sair 100% satisfeito. Então, a Easy, ela deixa de ser uma simples marca, uma simples fabricante de trailer, já está num caminho um pouco mais evoluído aí de empresa, né? E traz essa responsabilidade aí muito forte. E entrega para todo o Brasil, né? Deixa claro. Brasil todo, o cliente tem que retirar aqui, porque tem que fazer checklist, tem que fazer entrega técnica, tem que testar. Não é um produto plug and play, que tu bota na parede e usa ele de 5, 6 anos, então, é uma casa que anda. Então, pode ser, o mais testada que ela for aqui, chega numa estrada, o cliente pula uma lombada, enfim, o trailer trabalha, a carroceria trabalha, pode abrir uma fresta, pode entrar água, então, isso a gente, todas as ferramentas que existem para tentar evitar esse tipo de problema, a gente já aplica, mas às vezes acontece. Então, eu sempre digo, anda, testa, usa, e depois dos primeiros meses o trailer fica, digamos, pronto para realmente rodar. Não, e já aproveito, para você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, procura lá, tem muito vídeo de entrega, que essa é a entrega, entrega técnica. Então, vai explicar para o novo comprador como é que funciona todo o funcionamento do trailer. Tem alguns vídeos mais técnicos que o José, como consultor, já tem explicação rápida. Tem os nossos vídeos que a gente tem, começou agora, né? Começamos o manual, né? E aí, então, começamos a gravar o manual, que em breve estará também disponível. Então, a gente recebe todos os vídeos de todas as funcionalidades do trailer. Isso, então, ele vai ter um vídeo explicando. Lá no canal, então, vai lá, acessa, se inscreve, curte, faça o seu comentário, que a gente está aí para isso, né? A gente comunica e vocês têm que dar esse feedback, para a gente estar sempre melhorando. Vamos lá, que mais que tu pode falar desse carro? Vai falar o nome já agora. Daqui a pouco. Ah, vai ver mais... Quantos tem na live? Tem 61. Bom, muito bom. 61 acompanhando nessa noite de quinta-feira, 8h13 da noite. Vamos ver se tem mais gente... Tá com quanto tempo de live, Jac? Eu não quero estender muito essa live, tá? Já começou a ficar grande. 13 minutos, 13 minutos. É, eu quero chegar até nos 40 minutos, no máximo. Ó, o pessoal aqui já falou, e o Moreto já falou, que show o manual. Muito legal esse conteúdo que a gente vai postar, porque o que acontece? Às vezes parece muito simples, né? Eu chegar aqui e pegar um carro... É, a gente não vai postar ele público, né? Isso, bom de entender. O cliente que compra o equipamento, o proprietário de trailer, vai receber um link e vai poder acessar o manual e vídeo do equipamento. Porque não teria por que também, o cara receber um manual de um 3T39, se ele não comprou aquele veículo, né? Também, tem as particularidades de cada carro. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Próxima aqui, a gente tentou, né? Dentro da empresa, que são várias linhas. Isso. E essa vem pra uma entrada, é isso? É pra aquele cara que tá começando, que quer começar, que quer fazer... Então, eu falei num vídeo que eu fiz, que seria um projeto diferente de tudo que a gente já fez. Diferente que eu digo, não que o veículo vai ser diferente ou mirabolante nesse sentido, mais diferente pelo perfil que a gente sempre teve de empresa. De um produto premium, né? Então, a gente hoje... Nós chegamos até aqui, ficamos reconhecidos hoje no Brasil por esse cuidado com os detalhes e acabamentos, essa diferenciação que a Easy tem em pequenos detalhes. E isso continua na marca, então a gente jamais vai abandonar isso, né? Só que a gente precisava de um produto um pouco mais de entrada, né? O cliente, muitos clientes chegam hoje pra gente já pra ser o segundo trailer. Então, ele já tem um trailer, já entrou no campismo, gostou, se apaixonou, foi picado pelo mosquitinho aquele e chega na gente pra evoluir, pra melhorar o equipamento. Então, a gente tem muitos casos hoje de clientes que querem trocar o equipamento. Então, a gente sentiu hoje a necessidade na nossa linha de ter um produto mais de entrada, um produto que traga pra esse cliente que às vezes não consegue chegar num Easy hoje que tá num target ali de 170, 180, né? Pra ele realizar o sonho de ter um Easy mas com um custo relativamente mais baixo. A gente sempre quis fazer isso, só que em outras épocas não era possível porque nós não tínhamos acesso à mercadoria, à matéria-prima com o preço que a gente consegue pagar hoje. Então, era impossível fazer. Por quê? Porque o custo na conta não fechava. Então, a gente tem um custo enorme de fábrica, a produção é artesanal, é lenta. Então, a gente teve que evoluir esses 10 anos pra conseguir chegar nisso e trazer um produto com alta qualidade e com o objetivo de ser o melhor custo-benefício do Brasil. Então, esse era o escopo do projeto. E eu ri um pouco antes porque o pessoal tava aqui já dizendo assim, bora pro trailer. Bora pro trailer, todo mundo agoniado. Tô ansioso pra receber o meu, já te diz aqui, o Serafim Kika. Já tem gente, já tem vendido esse carro. Aí o Adilson disse, tá enrolando muito. Então, deu de enrolar. Vamos ler o Adilson e vamos falar sobre o lançamento. Vem com a gente aqui. Então, eu vou apresentar pra vocês. Tá aqui, ó. O novo Journey. 3,80 metros de carroceria. Tá aí o nosso carro. Um projeto que foi simplificado em questão de peças. Então, ele tem menos componentes do que tem os outros carros, né? Ele é um trailer mais na montagem tradicional. Mas permaneceu todas as... Tecnologias continuaram no carro. É isso que eu ia perguntar. Pessoal que já conhece os nossos produtos. E quem tá chegando agora, vamos falar. O HSLA, que é o chassi. Chassi HSLA. Muito resistente. Baixo peso. Super aprovado. Top de linha, o chassi. Top de linha. Tá aqui. Então, assim, são vários componentes que já estavam nos outros carros e que vieram pro Diorny. Exatamente. Só que no Journey, nós temos um grande diferencial. Que são os freios. Então, nessa versão, o Journey, ele tá com um sistema de freios elétricos. Que são freios usados em 90% dos carros americanos. Os freios americanos são freios elétricos. Então, freios super pontentes que nós já usávamos eles há 10 anos atrás. A gente usa nos 5ª roda, nos trailers. Nos heavy duty, né? Que é os pesadão. Então, agora ele veio pra um trailer mais leve. Ele ajudou também a gente poder compor esse preço que vai ser falado só no final. Mas vocês vão ter uma surpresa. Em relação ao preço. E ele, esse freio, ele é controlado. Eu até deixei aqui, ó. Controlado por um controlador digital que vai no carro. E você pode ajustar a potência de frenagem, o ganho de frenagem, mais freio, menos freio. Começou a chover, baixa. Eu tenho um vídeo no YouTube falando só de freio elétrico. Muito bom. Dá, você me conta aqui, ó. Além do HSLA, mobília, parede termoacústica, janelas. Tudo isso que o pessoal já conhece, fala e gosta e que é a nossa qualidade que tá lá em cima. Tá aqui. O que a gente trouxe pro Diogo é tudo? Diorno, ele tem isso e tem um pouco mais. Então, parede prensada a vácuo. Tá aqui. A única diferença é que o teto, a frente e a traseira não são prensados. Certo. Então, eles são com a fibra desenrolada e esticada em volta do corpo do trailer. Mas a parede prensada a vácuo tá aqui e com um novo material. Então, é um material estrutural onde eu pude reduzir muita quantidade de alumínio que vai na parede. Isso fez com que a gente fabricasse o trailer mais leve já fabricado até hoje. Então, são 3,80 metros de carrocerias com 1.090 quilos. Te pergunto o seguinte. Aí aumentou a possibilidade de você puxar o trailer porque ele ficou mais leve. Exatamente. Então, carros com menor motorização também podem entrar pro campismo. Exatamente. Então, veículos menores vão poder rebocar o Journey. Claro, tem que olhar o manual, tem que ler a capacidade de cada veículo. A gente sabe que tem tudo isso. Mas ele ficou muito leve, gostoso de andar, bem equilibrado, bem distribuído. Eu puxei ele hoje com um Peugeot 1.6, dei uma volta, a gente fez umas filmagens e tal. super tranquilo, certo? Que era uma das coisas que eu até tenho vídeo no YouTube e eu conversando com o José sobre isso. Sobre as potências de cada carro e cada veículo, cada trader. Isso aí. E que acaba chamando um pouco da atenção. O pessoal ficou um pouco com dúvida. Esse aqui veio pra gente abrir um pouco mais o leque pro pessoal já... Com certeza. A gente veio pra trazer pro consumidor brasileiro uma questão custo-benefício muito, muito, muito boa. Perfil de alumínio aqui anodizado em aço inox, acabamento aço inox, ele é perfil de alumínio, faz todo o contorno do trailer. Então, aqui as abinhas de detalhe que nós tínhamos na linha T continuam. Então, toda a curvatura do trailer ela é unida, toda a carroceria com um único perfil de pé a ponta. E a traseira ficou um show à parte. Então, aqui nós temos a traseira do Journey, uma nova logo, uma peça em fibra de vidro de alto padrão. Então, é uma peça super detalhada. Tu vê as linhas super definidas. É molde de fibra de alta... alta precisão, que a gente fala, né? Alto desempenho, né? As lanternas em LED, os adesivos resinados, tudo que tínhamos nos outros trailers, continuam no Journey. O que o Journey mudou? É que ele tem menos componentes, então a quantidade de peças a serem montadas é bem menor, né? E ele é um trailer mais rápido de ser feito. O Journey vem de série com um ar-condicionado de teto, que ele é muito mais caro que um ar split normal, mas ele é muito mais rápido de ser instalado. Então, nesse carro, a gente priorizou o quê? Facilidade de fabricação, para a gente poder oferecer o preço que o Josué vai passar para vocês depois. No final da live, a gente vai mostrar para vocês. dizendo que vai para Jundiaí, um desse aqui, ó. É? Então, aqui, ó, é isso aí. Já tem. É o Sérgio. O Sérgio... O Sérgio é dono do 01. Sérgio e Marisa, um abraço para vocês, obrigado pela confiança. Falei que vinha coisa boa por aí. É isso aí. O pessoal está perguntando aqui também das túlias, das aberturas... Porta de serviço. Outra questão que muda, importante citar, outra questão que muda na proposta oferecida ao cliente é que, normalmente, a Easy faz trailer super completo e vende pacotes super completos. No Journey, a gente montou, o trailer sai mais básico e a gente deixa para o cliente optar se vai querer incluir cozinha externa, se vai querer incluir televisão, micro-ondas. Então, nos outros, é tudo de sério. O carro vem completado com ducha externa e tudo. Nesse carro, não. O cliente opta, isso eu quero, isso eu não quero. Então, flexibilizou o cliente colocar aquilo que ele julga importante. Portas importadas, já novo padrão, vedação dupla, tanto no bagageiro como na porta de entrada nesse trailer com tela anti-insetos. Então, o nosso produto mais básico, não é básico, ele já é super equipado. Super equipado. A gente vai fazer como a gente fez no Atlas. Eu vou fazer a parte externa e depois o Josué vai fazer a apresentação da parte interna, que ele leva mais jeito para isso. Vaso sanitário K7, 17 litros, padrão europeu. então está aqui de série também nesse veículo. Show de bola. Chegando no final das conversas, esse carro está mais tecnológico que que um T39, entendeu? É que o mundo vai mudando, as coisas vão evoluindo e a gente não pode dizer que ele é simples. Ele é atual. Ele é atual. O design dele, o pessoal que, formador de opinião que eu já encaminhei material, falou, pô, ficou simpático. O que chamam hoje de friendly, amigável. Então, a cara dele ficou muito legal, ele ficou um trailer charmoso. Essa foi a opinião que a gente teve. Muito bem montado, sem pontas quadradas, sem perfis acabando em zero. Então, é tudo arredondado, tudo unido. Esse chanfro aqui, preservou o espaço interno do trailer, como no turismo, que todo mundo ama aquela planta quadrada, porque cabe armário, cabe banheiro, cabe tudo lá dentro. Então, segue na mesma tendência do Atlas. Então, não é muito chanfrado como o Travel e não é muito quadrado como a linha T. Então, ele é aerodinâmico. Temos um ângulo aqui, que é exatamente o mesmo ângulo que conversa com essa traseira aqui. Então, os dois estão proporcionais, paralelamente, né? Então, no mesmo ângulo, dando essa cara bonita ao trailer, esse design bem legal. Maravilha. Deixa eu sair para vocês verem ele de longe. As rodas são de aço, pneus 14 de 8 lonas, rodas de ferro, para, claro, a gente também economizar um pouco nesse detalhe, mas são rodas brancas, combinando com o trailer, então ficou bem bacana, bem no padrão americano, estilo americano. A roda vem até com umas listrinhas, uma azul, uma vermelha. Então, é uma roda muito bonita. Ó, pergunta aqui, primeiro, poderia colocar uma janela na parte de trás? Não, na frente. Na frente poderia, atrás não. Então, aqui, a Ana Paula, não, trás não. E o gás? pergunta onde fica o gás. Atrás, não nessa planta, né? Pode ser que tenha uma planta que atrás não tenha nada e que a gente tenha uma janela. Porque agora a gente vai mostrar ele por dentro e aí o pessoal vai entender. Exatamente. Vamos lá, daí, altura junto com o ar, por favor. Altura junto com o ar. 2,90m. Tá aí, tá respondido para o Emerson, Ranieri, tá respondido então. 2,90m, 2,70m, só o trailer. Certo. Tá. Já Newton, qual o valor? Daqui a pouco. Daqui a pouco, já Newton. Nós vamos entregar. A cliente perguntou sobre o bujão de gás, o bujão de gás fica no outro lado, na tulha de acesso lateral. Vamos para a parte interna? Vamos, pessoal. A cozinha externa está aqui, opcional. Mostre que cozinha. Está aqui, a Santa Tartaruga Vida é Bela está perguntando da cozinha externa. Cozinha externa já padrão nossa, cuba grande, consegue lavar um prato residencial aqui tranquilamente. Torneira de água fria, o carro é água fria em todos os pontos. Então a cozinha top de linha que é um opcional para esse carro. Outra pergunta aqui, estão querendo mostrar o outro lado. Mostre o outro lado. Vamos lá ver o outro lado. Vamos ver o outro lado. Vamos lá ver. O Emerson está perguntando e a gente já vai responder. Está aqui. Aqui. Aqui, Guilherme. Olha o tamanho dessa tulha, galera. Porta de 90 por 60 centímetros. bagageirão enorme aqui embaixo. Trouxemos o aquecedor para cá e o botijão de gás. Pessoal, vocês estão entendendo que o carro é lindo? Então, agora é só... Mostra a traseira novamente para eles. Vamos dar uma distância para o câmera filmar a traseira. Magreiros na estrada acompanhando. É possível colocar água quente? Não. Água quente só na linha Travel. Viu? Respondido para a Franciere Davila, então, só na linha Travel. Na linha Journey, ainda não. Não vamos colocar. Vamos ver quem mais está perguntando coisa aqui. Já foi, já foi, já foi. Ó, tem outro aí. Vamos para a parte interna? Vamos lá, galera. Obrigado. Aqui. Eu estou achando que o câmera é o Santiago. Pessoal, valeu? Muito obrigado. Josué vai fazer a apresentação interna agora, mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Não deixem de comentar e fiquem ligados aí que agora ele vai dar o valor para vocês e as condições. Valeu? Tem coisa boa vindo aí. um abraço. Vai fazer uma troca de lapela aqui, ó, para não faltar o áudio. Então, aqui a gente já faz uma troca rápida aqui e aí tu já, eu encaixo com a outra. E aí nós vamos com o Josué aqui. Sim, bora. Vamos para a próxima, Josué. Pessoal, quero saber se estão escutando direitinho, se está tudo certo. Ó, a Alco Brasil já deu um parabéns para o Dalsio, nossa parceira aí. É isso aí. Pessoal, estão escutando direitinho? Eu quero só testar essa lapela que está comigo com o Josué. Só dar um ok aí. Sim, o Salpa e o Paulista estão falando. Então é isso aí, ó. Sim, estão respondendo que sim. Então vamos embora. Pessoal, agora que a parte do Dalsio terminou, agora o Josué vai falar um pouco das partes técnicas. É isso aí, pessoal. Me deixaram para o último, O último é o mais importante. O cara que fala mais é o que... Mas tem um adendo. O Dalsio quer falar mais alguma coisinha? Dalsio, me diz aqui. Um detalhe importante que eu esqueci de falar desse trailer, que ele é o trailer mais leve que nós já fabricamos e ele também é o mais alto. Então nós temos aqui, no site novo, vocês vão verificar, eu falo muito em ângulo de saída. Que é o ângulo daqui, o ângulo que dá da roda até aqui. Então, esse carro é o carro com o maior ângulo de saída que nós temos, 19 graus. Então é um carro bem alto, pessoal. Ele também vai ser mais curto que até o T36, né? E em tamanho ele é mais curto porque tem a lança menor, né? Pelo ser freio elétrico a gente não tem caixa de gás, então ele ficou um carro mais curto e com o maior ângulo de saída para quem gosta de pegar lugar ruim, estrada ruim, esse carro vai ser perfeito para isso. Maravilha. O Sandro Michels falando parabéns da Alcea Equipe Easy, Sandro da BBS Unizinagem, o Sérgio dizendo que o 01 é dele, qual é o peso PBT? A gente falou no início, vamos falar de novo, a gente tem PBT de 1500 quilos e a tara dele de 1090. Então uma capacidade de carga de 310 quilos. Tá bom, é isso aí. Cezinha, Serafim, a Easy... 410 quilos de capacidade de carga. Ó, a Easy sempre à frente, obrigado Cezinha, valeu. Cezinha, um abraço. Então, vamos embora. Vamos falar para dentro? Vamos falar. O pessoal está nervoso, vamos enrolar nada, nós estamos aí com meia hora de live. Já falamos da porta. Já falamos tudo, a porta está falada. Por favor, tudo teu. E é isso aí, meus amigos, então vamos falar um pouquinho da parte interna aqui do Journey. Então, para quem já perguntou nos comentários para quantas pessoas esse carro a gente montou na configuração para três lugares. Então, a gente tem um espaço aqui de Net, onde a gente vai acomodar muito bem duas pessoas aqui, mesa posta, para a gente fazer as nossas refeições com muito conforto. Temos aqui um tamanho de 1,70. Então, até um adulto com a estatura de até 1,70 consegue deitar aqui a mesa, ela é escamoteável, então a gente consegue baixar ela. A gente vai ter, então, aqui, nesse assento onde eu estou sentado a gente tem um assento um pouco mais estreito para a gente ter um pouquinho mais de corredor aqui e no lado oposto a gente vai ter um assento um pouco mais largo com 80 centímetros. Então, o que a gente conseguiu aproveitar. Então, a gente manteve aqui esse ângulo de mesa que a gente já tem no T36, no T39, conseguimos colocar uma janela aqui com uma ótima amplitude, então, com tela anti insetos e também o blackout que não poderia faltar. Então, uma janela de 90 por 45 aqui na DINET, item de série, são três janelas que compõem esse carro, vamos ter mais duas, uma no quarto e também uma na cozinha. E falando da cozinha, quando a gente começou a fazer esse projeto, iniciou uma ideia e depois, no final, acabou mudando tudo e ficou show de bola. O que a gente vê nos demais três, o que a gente tem? geralmente, a gente tem geladeira embaixo aqui do balcão de cozinha e o Journey, ele é um carro, a gente falou de 3 metros e 80 de casa e ele ficou com um armário de cozinha até maior do que um Treve 1.0. Isso eu posso afirmar para vocês. Como a gente teve a mudança que inicialmente a gente ia ter a geladeira padrão aqui, a gente conseguiu jogar uma geladeira embaixo da cama que depois eu vou falar mais detalhamente para ela. então a gente conseguiu ter armários profundos, então o que faz muita diferença num trailer compacto, porque vão ser três pessoas, bastante louça, roupa de cama, enfim, então tem que ter bastante armário. e também um detalhe das gavetas aqui, são quatro gavetas gigantes que T36, T39 não tem, então já vou dizer que o pessoal que tem o seu T39 é isso, a gente vai ficar com um pouquinho de inveja das gavetas do Journey, então ficou muito bacana. temos aqui o fogão cooktop duas bocas, também aqui, já padrão da Easy, uma cuba tramontina, tem 40 centímetros por 34, então uma cuba bem tamanho residencial, acompanha também essa tampa inox que vai servir para a gente manusear aqui as panelas e apoiar alguma coisa, olha só, janelinha aqui também na cozinha que não poderia faltar, obviamente, então isso aqui é um item de série, então a gente não abriu mão disso, todos os nossos treinos, pessoal, elogia bastante se a gente quer bem ventilado, então janela dos dois lados, janelas grandes, então ficou muito legal. Armário superior, aéreo, e eu já vou falar de um detalhe que é muito interessante da mobília, então a gente optou no Journey, a gente, como o Dalsio mencionou que é um trailer que vai ter uma facilidade muito grande da montagem, de a gente ter um tempo de cliente pedir um Journey, vai ser um tempo de entrega muito menor do que um outro trailer da Easy, então pela sua facilidade de montagem, então hoje a mobília do trailer, ela sai 100% no CNC, que a gente tem hoje lá no Travel, no Atlas, na linha T, geralmente parte dos móveis são feitos muito manualmente pelo Marcineiro e outra parte pelo CNC, e hoje aqui a gente tem 100% no CNC, então a redução de tempo, então aqui que exportou a frente do móvel, já vai sair a portinha, então a gente vê que as portas são embutidas, tem alguns trailers que tem a porta sobressalente, que não dá aquele acabamento legal, então aqui ficou muito harmoniosa a mobília, e um detalhe que a gente, até eu questionei o Dalsio quando a gente foi montar o trailer, qual que seria a cor do móvel, então vamos usar muito branco, vamos usar uma cor sólida, e ele usou a cor do Atlas, então a gente tem aqui no Journey a cor de mobília do nosso trailer mais top, que é a linha Atlas, então ficou muito bonito, aconchegante, na cozinha aqui a gente tem o espaço para o micro-ondas, então que agora começa a entrar como opcional, então o cliente vai montar de acordo com o que ele realmente precisa, então o Dalsio comentou sobre isso, que as vezes vamos fazer um trailer de 170, 180 mil, que é o caso do T39, as vezes tem cliente que as vezes não usa o micro-ondas, não usa um determinado opcional, que a gente não tinha a opção de retirar, então a gente tem algo mais enxuto, porém funcional, e onde o cliente vai ter a facilidade de montar o seu equipamento, então vou botar um forninho elétrico, ou um forninho ou micro-ondas, então vai adequando, então falei um pouquinho da cozinha, se a gente quer adicionar alguma coisa, perguntar algo, como é que está aí o pessoal? O pessoal está perguntando aqui, falando de bastante armário, muito boa planta, ótima planta da cozinha, uma pergunta bem técnica, carro 1.0 turbo, puxa ele? Vamos lá. O consultor está aqui, agora é a hora da realidade. Então, meus amigos, veículo rebocador é um assunto que a gente tem que ter um certo cuidado em falar, e também até porque a gente tem responsabilidade disso, o trailer ele ficou mais leve, obviamente um carro de menos capacidade de motora vai conseguir rebocar o journey, porém o que a gente entra em detalhe é legislação que eu vou pedir para o pessoal ficar muito atento nesse ponto, a gente até gravou um vídeo esse tempo atrás, eu e tu, não sei se chegou a empurrar ainda, mas o seguinte, no documento do carro, no próprio manual, vai estar lá dizendo qual que é a capacidade de reboque, ali o cliente vai matar a charada se o trailer, se o carro pode ou não pode, porque no Brasil, infelizmente, o que acontece? Às vezes o carro, vou dar um exemplo, uma, 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 a nova caminhonete da Ram, uma Rampage, carro robusto, forte, uma picape, tem motor de 300 cavalos na gasolina V6, tem motor a diesel de 30 e poucos quilogramas de Newton metro, só que ela é homologada para 400 quilos. Isso por causa da legislação que fizeram aqui? A montadora optou em não homologar o carro para puxar, igual lá nos Estados Unidos ela é homologada para 1500, 1800 quilos. Então assim, eu e Josué, eu vou falar assim, o carro pode até puxar, só que entra na legislação. Então, às vezes o próprio carro 1.0, o que vai acontecer? Vai estar lá que ele pode puxar 1.100 quilos, 1.200. Aí você vai poder rodar tranquilamente. Tem clientes que falam para mim, Josué, eu vou com a cara e com a coragem, eu vou engatar no meu carro, eu vou curtir e beleza. Então é uma escolha do cliente, pode ser feito. Então, tem carros que vai poder puxar, tem carros que não vai poder puxar. Então, olha o manual, principalmente o manual para não estar na estrada e não ser aí ficar na mão, ficar montado, ter que deixar o trailer na rodovia. Então, busquem um equipamento, um carro que tenha manual e ser homologado para puxar 1.500 quilos, 1.100 quilos que é o peso do Journey. Vamos falar da outra parte aqui? O pessoal já está perguntando o valor. Só mais um instantinho. Só deixa a gente terminar e a gente vai falar o preço especial porque tem preço especial, tem muita coisa. Tem benefício. benefício, é isso aí. Tem benefício. Quanto maior do Journey ou somente 380? É essa aqui. 380 do Journey e essa aqui. Isso, é o tamanho. O Journey veio para substituir o T36 e o T39S. Então, agora estamos lançando o Journey, não vamos ter mais o T39S e não vamos ter o T36. Saiu do Journey, é T39 e por aí vai. Maravilha. Então 380 ficou maior o carro, inclusive assim, ele ficou mais curto em relação de tamanho total do T36, só que maior de casa. Como isso? Como a gente reduziu a lança do trailer, a casa foi mais para cima da lança em vez de ir mais para trás. Maravilha. Então ficou muito espaçoso. José vai mostrar agora. Já fala capacidade do K7. É, perguntaram aqui. Capacidade de caixa. Capacidade do vaso K7 é de 17.2, litros. Então a gente tem aí uma caixa padrão. E falando em padrão, a gente vai ter a montagem desse carro. A gente vai ter como a ideia do Journey. A ideia não. O Journey é um equipamento de linha, seriado. A gente não vai ter modificações nesse trailer. Então, planta de três pessoas que a gente está lançando aqui é padrão. A gente vai ter esse vaso, a gente não consegue ter vaso fixo, não vai ter porta-pote. vaso cassete, medidas de cama, medidas de dinete, isso aí é tudo fixo. E mais pra frente eu vou falar de uma segunda planta que a gente vai ter. Pessoal, estamos aqui no banheiro. Ficou muito confortável esse espaço. A gente tem aproximadamente aqui 70 centímetros na parte mais estreita do banheiro porque ele tem um ângulo aqui na entrada. Certo? A gente não tem uns 70 centímetros total, igual a gente chama o T36. então a área das pernas aqui ficou muito confortável. A gente optou em colocar o aquecedor de passagem lá embaixo da tulha, que é um espaço que, de certa forma, alguns espaços não são aproveitados. Aqui no banheiro, como o pessoal pedia bastante espaço, a gente conseguiu acomodar dois armários com porta onde coube aí bastante, vai poder acomodar bastante itens de higiene. Então aqui e todas as portas, pessoal, portas, dobradiças, todas as ferragens Rafale de primeira linha com puxiloque. Então, tudo bem, montadinho, ficou muito bonito. Penduradores aqui para toalha, para toalha aqui também. Aqui a gente vai ter papel higiênico. Colocamos alguns nichos, então aqui não tem porta, aqui é para realmente colocar itens que não vai quebrar uma toalha, papel higiênico, enfim, aqui está elaborando mais ou menos como o cliente vai estar acomodando os seus itens. Cubinha padrão aqui que a gente já tinha na linha T, um espelho com uma boa proporção, ele tem essa parede um pouco mais clean, então ficou um banheiro mais branquinho, ficou bonito, mais uns nichinhos laterais e tomadinha auxiliar aqui do lado, então para a mulherada colocar aqui a chapinha, botar o secador de cabelo, depois a gente vai falar um pouquinho da parte elétrica da estrela, como é que ela vai funcionar e a gente pode ir para o box de banho aqui, então que a gente tem aqui um espaço muito confortável, um box de 70 por 70, porta de partida, então aqui, movimento da porta é muito suave, encaixe perfeito, fácil de utilizar, dois ralos de saída, nono comando aqui no chuveiro e a gente tem aqui no journey uma clarabóia de exaustão, aqui eu vou abrir ela, e ela tem um ventiladorzinho aqui para tirar o vapor de ar, e no T39S, que era já a linha de entrada do T39, era opcional, a clarabóia com exaustão, aqui o monocomando, lugarzinho para a gente colocar aqui o sabonete, também o shampoo, lembrando que a gente está aqui numa cápsula de fibra inteira, então não temos emendas até, isso é muito bom porque já tem um tempo que a Easy está usando já as cápsulas, há 3, 4 anos não tinha isso, então para realmente não ter nenhum tipo de emenda, não ter problema com infiltração, então o pessoal fica bem seguro nessa parte. E saindo do banheiro, último detalhe aqui da fechadura, então a gente não tem chave aqui, então coloquei ali, não tem chave, mas por dentro, então a gente tem a trava, então fechei por dentro, tem a travinha. Isso aqui é uma fechadura específica para trailer e motorhome, isso aqui o pessoal usa muito no mercado europeu e a gente conseguiu trazer aqui para a linha Jordan. A porta aqui de entrada ela ficou sobressalente, então diferente do T36, então inclusive é uma porta aqui de 15mm, reduziu o peso, facilitou a montagem, com acabamento muito bom ainda. Vamos fechar a porta aqui para mostrar... Fecha, eu já vou falando aqui do pessoal que está... Will Moreto, meu filho, está de olho? Pode dizer para vir ver o trailer, vir comprar que está super bonito mesmo. É o Gilberto Prestes dizendo show trailer, parabéns a toda a equipe. Pessoal pedindo a geladeira, mostra a geladeira. Vamos mostrar ela. Está aqui, estamos mostrando a gaveta. E José, falar um pouco da geladeira que está aqui acoplada embaixo da cama para ganhar espaço. Isso. E ela é específica para esse fim, né? Ela é específica para trailer, tá pessoal? Então ela... O diferencial dela, além de ser a trava, ela tem um ótimo congelador, até maior do que a geladeira de 120 litros. E ela é uma geladeira de 85 litros, tá pessoal? E o que é o diferencial dela? Ela já é 12 volts, né? Então o consumo dela é muito baixo. Então para quem antes tinha que comprar o trailer, querer autonomia, tinha que transformar a geladeira, ia gastar mais, praticamente, 3 mil para transformar. Já estamos entregando aí o Journey com essa geladeira já com trava, embutida. É uma geladeira importada, já temos aí toda a assistência e peça de reposição, tudo bacana dessa geladeira. Uma geladeira validada pela nossa equipe, né? Então a gente tem um ótimo espaço de congelador e ela ficou no tamanho perfeito para esse carro, né? A gente conseguiu ter uma atulha grande lá na parte externa porque ela ficou a cama um pouquinho mais alta, né? E proporcionou o que eu já mencionei dos armários da cozinha, né? Aproveitando, já fala o tamanho da cama que o Andy Cruz perguntou aqui, o tamanho da cama. Pessoal, esse trailer a gente ficou com um tamanho de cama de 1,20 de largura por um tamanho de 1,85. Aí alguém vai me perguntar, só tem essa medida? A medida de largura ela é fixa, então a gente vai ter sempre a cama de 1,20, tá? E o comprimento, a gente depois vai mostrar ali na frente, a gente tem uma pequena cabeceira, um aparador de celular, né? que ele tem aproximadamente 5 centímetros. Pra quem tiver uma estatura um pouquinho maior, 1,90 até 1,95, a gente pode remover essa cabeceirinha e tendo uma cama total de até 1,94, tá, pessoal? Então, não fica limitado o comprimento que a gente já tem conhecimento que às vezes tem um cliente que tem uma estatura um pouquinho maior, então vai conseguir esse gapzinho ali desse ajuste no comprimento da cama. Maravilha! O Alberto, Alberto Maeda fala sobre a parte elétrica, bateria e painel solar. Joia! Ótimo assunto! Então, a gente conseguiu manter no Journey, na linha já de entrada, na arrancada, que depois a gente vai falar o preço, parte de inversor, conversor, bateria e também carregador de baterias, a gente tem o mesmo layout, o mesmo sistema do T39. Então, a gente tem um inversor GW de 2.500 watts, um conversor automático, então o trailer, ah, estou numa região 110, estou numa região 220, pode conectar o trailer direto, sem mexer em botão nenhum, já vai funcionar tudo na tomada. Ah, eu quero pegar a estrada, pernoitar, eu quero ligar uma televisão, quero carregar o meu celular, a gente tem um inversor integrado da GW que vai proporcionar 2.000 watts de potência, isso aliado a uma bateria de 115 amperes, que a gente utiliza de série praticamente em toda a linha T e no joiner não seria diferente. Placa solar, podemos colocar um espaço a mais para mais uma bateria se o cliente quiser ampliar, temos também um espaço para colocar uma placa solar de até 400 watts de potência, que ela entra como opcional. Tá, pessoal? Olha aí, muita gente falando aqui, perguntando, já fomos na fábrica, a equipe é top demais, os José são excelentes, gosto, você já conhece, show de bola, Laura e Francis dando parabéns para o pessoal aqui. Olha, abração para a turma. O pessoal está nervoso, querendo o valor. Já vamos falar, segura mais um pouquinho, mais um pouquinho, que eu tenho que falar um outro assunto importante, é capaz, o pessoal provavelmente depois vai perguntar, mas já falando, hidráulica, né? Então a gente tem 140 litros de água limpa, pessoal, que a gente usa para tomar banho, para fazer comida, torneiras, enfim, e temos 130 litros de uma caixa separada para a água servida, que antes era opcional, ficou de série, e o detrito ali que a gente já mostrou que é o vaso cassete, bombinha churfo, 12 volts, o pessoal pode colocar o acumulador de pressão como opcional, então, sistema hidráulico, padrão igual ao T39 de 180 mil. Outra pergunta aqui, tamanho da DINET? Tamanho da DINET, eu mencionei no início, vamos lá, 1,70 de tamanho, e a gente tem 65 centímetros, vamos estar sentados, 180 centímetros aqui onde eu estou sentado. Maravilha. Então, eu tenho 1,65 e consigo deitar aí tranquilo. Exato, Carlos Henrique, então, respondendo o tamanho da DINET, a Magda Martins, cabe máquina de lavar, tem opção de a gente colocar em algum lugar? A gente está avaliando a opção de colocar a máquina na frente, como a gente tem a frente toda lisa, então, vai acomodar ou a máquina de lavar na frente, ou o step, e também podemos avaliar com o projeto a opção de colocar embaixo da tulha, mas aí vai abrir e perder espaço, mas a princípio vai ser de uso externo. Então, assim, o pessoal está perguntando valor, 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 eu quero saber o seguinte, é inestimável, esse aqui é o lançamento do Journey, nosso carro de entrada, nosso trailer de entrada, e aqui, 5 unidades, num preço super especial, eu vou deixar para o consultor, porque eu sou só o comunicador. Exato. Fala para eles, fala para eles, então, vai, acaba com o mistério. Então, sem mistério, sem delongas, pessoal, anunciamos o Journey 380, a partir de 139,900, então, esse é o valor nessa configuração, que a gente mostrou, então, vai ter alguns opcionais que a gente falou durante a live, então, o que está dentro disso que eu já falei, geladeira 12, ar-condicionado de teto, né, janelas importadas, porta importada, cozinha grande, vaso cassete, a gente fica falando aqui, eu acho que a gente vai até 11 horas. Vai até, então, pessoal, depois pode rever a live, a gente vai deixar guardada no Instagram. Eu tenho uma surpresa para o pessoal que está vendo a live, um bônus. Olha aí. Pessoal, quem fechar o Journey, novo lançamento da Easy, até amanhã, vai receber um bônus de cozinha externa. Ah, isso é muito legal. quem viu a live mais cedo, depois corre lá, depois vai gravado aí, a cozinha externa ficou um xodó, e aí vai ganhar a cozinha externa, quem fechar amanhã, sexta-feira. Quem fechar amanhã, está levando cozinha externa de bônus, tá? Josué, cara, eu não faço questão nenhuma de usar cozinha externa, beleza? Eu vou dar uma placa solar para o pessoal. Então, pode escolher ou uma cozinha externa ou uma placa solar. Aí vai do gosto do cliente, qual que é a melhor necessidade. Mas um opcional é garantido, um dos dois principais opcionais que a gente tem nesse carro. E lembrando, cinco unidades no valor promocional de R$139,900. Pessoal, vamos lá, né? É a hora para lançamento para o foguetinho e sair viajando pelo Brasil. Ó, Jorge Penedo, parabéns, ficou uma belezinha, top demais, arrasaram, o Lauri França, uia, gostou, preço ótimo, o Luiz Neumann falou, MK18, financia, KKK. Sempre tem essa opção. Pessoal, forma de pagamento e prazo, já vou falar, tá de prazo, então a gente trabalhou de 40% de sinal, então, para dar o play na produção e o saldo na retirada. Pode ser o saldo parcelado durante o processo de fabricação também e a gente já tem duas unidades programadas na nossa linha de produção porque a gente já sabe que o lançamento vai chamar, o pessoal vai querer logo. Então, em torno de 90 a 120 dias a gente consegue estar entregando o journey. Então, dentro dessas cinco unidades. A gente já está com fila de produção fechada praticamente até janeiro do ano que vem. Então, corre que ainda dá tempo de você andar de trailer em 2024. Show de bola. A Ângela dizendo parabéns. A Renata, amanhã eu chamo vocês. Renata, fala com o Josué, escolhe a cozinha ou a placa solar e leva o Johnny para casa. Prazo de entrega? Prazo de entrega, falei de 90 a 120 dias dependendo da demanda que vai ser agora. É, Também a gente não pode prometer porque acabou em ver uma enxurrada de clientes. Fecha cinco amanhã. Também ansioso, o pessoal ansioso pelo site novo, isso é bom dizer. Então, hoje a nossa live foi do lançamento do Journey e do site. Então, amanhã o site redondinho, mais interativo. Foi uma trabalheira, né Gui? Mas amanhã está no ar. Eu vou, pessoal, as informações do Journey, proposta, cotação, opcionais, a montagem, ainda como a gente está nesse período de transição, sempre vai ter um ajustezinho ou outro do site, fale direto com o consultor. Fale comigo, fale com a Glaucio, tem os nossos contatos, né? Então, pesquisa aí e chama a gente direto no WhatsApp, você vai ter um atendimento ainda mais rápido do que às vezes o pessoal ficar esperando lá o site abrir e fazer cotação. Então, quer uma informação direta e rápida, quiser ligar direto para a gente, liga, não precisa se apegar e... Qual o telefone? a gente tem o meu telefone é o 489-9152-3144 e o da Glaucio é o 489... Ai, falhou a cabeça agora. Mas, pessoal, eu vou botar no comentário aqui, ó, tá aí o comentário, tá, do meu celular, que é o celular do Josué, e aí agora ele vai botar o da Glaucio, que agora faltou. Ao vivo é ao vivo. se eu for lembrar o número da minha esposa, eu não lembro. É uma Glaucio. Imagina dos meus amigos. Não consigo lembrar de jeito nenhum. Ó, Giovana e Neto de Piracicaba mandando um abraço. Abraço, Neto. Show de bola. Muito obrigado pela companhia nessa noite de quinta-feira. Estamos aqui quase finalizando, só vou colocar o número da Glaucio aqui na tela. Glaucio, se estiver ouvindo a live aqui, coloca pra nós, por favor. Eu coloquei aqui o do Josué. A Glaucio estava escutando até agora. aqui, ó, já tem, eu vou falar, ó. Diga. Contato dela, 48991848796. Fechou. Então tá aqui, ó. Pessoal que tá na live, os dois telefones que eu coloquei ali, o primeiro do Josué ou da Glaucio. Então assim, ó, gostou do carro? Quer fechar negócio? Ó, aqui, ó, o Dalsy botou ali, ó. Glaucio, tá? Então o Dalsy também botou? Procura aí nos comentários. Dá um print pra não esquecer do número. Amanhã, só amanhã, vai ganhar um super bônus especial. Valor. Preço promocional, gente. Preço promocional. Preço promocional. É cinco unidades, pessoal. A gente vai, vendeu as cinco unidades, vai subir o preço. Senão, não tem. A gente tá fazendo algo especial pra lançamento. Porque o preço normal dele, já tem preço normal? A gente tá com o preço avaliado pra 148 mil reais. Então vai ser sem cozinha, sem placa solar. Então, ó. Então corre, amanhã. É de quebra aí, é quase 15 mil reais aí a vantagem de comprar aqui agora no lançamento. Isso, porque daí, lembre, né, tem o desconto promocional e mais o bônus que o... Agora tu imagina, ganha 15 mil de desconto agora, né, nesse promocional e 15 mil que às vezes tu pode utilizar em outros, em outros itens, né? Exato. Então existe essa vantagem. Show de bola. Pessoal, os últimos abraços e beijos pra todo mundo nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado por ter participado da live. Foram mais de 100 pessoas aqui direto. Muito bom. E foi uma honra conversar com vocês e mostrar o nosso super lançamento de ornei e o nosso queridinho, o mais novo queridinho da Easy 3. Queria mandar um abraço pra um cliente que eu tava falando hoje, o Celão lá de Rio, Rio de Janeiro, o Celão, família, tamo aí na peleia pra fechar aí um trailer. Quem sabe só o Johnny. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Vamos lá. Novamente, meu muito obrigado. Gui, últimas considerações. Manda um parabéns pro William, que ontem ele comentou que seria o aniversário dele hoje juntamente com o Johnny e é um grande sonho dele. Opa! Grande abraço. Ó, feliz aniversário. Estamos aí. Abraço dos magrelos na estrada. Valeu, magrelos. Os magrelos, os magrelos. Estamos aí. O Felipe dando boa noite. O Celão, o José já virou grande amigo. Carlos Henrique, Deus abençoe. É isso aí, show de bola. Muito obrigado. Os mineiros estão presentes. Ó, o pessoal de Minas. Joia. Roseli, muito obrigado. Gilberto Prestes, boa noite. Mais uma vez, parabéns. Obrigado pela paciência. Agradecer aos nossos clientes que estão acompanhando aí. A gente não fala todo mundo, mas um abraço para o Easy Club, né? Está sempre presente. Exatamente. Nossos amigos aí estão sempre juntos. Quem faz é os que faz a Easy girar, né? Exatamente. Os nossos clientes, os nossos clientes que vira família, né? É isso aí. Show de bola. Mais alguma coisa? Considerações finais? Vamos sair. Vamos lá fora. Vamos, então. Vamos lá. Finalizamos. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá. Dá um... Mostrar o carro por fora novamente para quem estava na live, quem chegou agora. Está aí. Fizemos a apresentação. Mostra de novo a cozinha externa que está ganhando no bônus. Quem comprar, amanhã, está levando a cozinha externa de bônus num preço super especial de lançamento. É agora cinco unidades, José? Cinco unidades. Somente cinco unidades. Só cinco unidades. O chefe bateu o pé de sessão. Só cinco e depois volta o preço normal. Então, está aqui. Vai levar o Johnny para casa. Aproveita aí e o patrão falou. Preço de lançamento é isso aí. É para vender. E eu nem... não me desculpa. Ô, Dawson, eu nem falei da placa solar, né? É, fiquei sabendo agora da placa solar. Peguei o Dawson no pulo agora. Pessoal, me ajuda aí, pessoal. Vamos fechar o Johnny. Lá dentro o consultor fazendo promoção e o Dono aqui, não, mano, como assim? Não tinha combinado. Foi falado, está valendo. Está valendo. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado novamente. Estamos aqui. Obrigado, abraço. Easy Trailers, o seu lugar no mundo. Beijo do Magno. Até mais.